Vamos fazer mais uma conversão aí, agora a gente vai converter 30 litros por segundo para metro cúbico por minuto, vamos lembrar aqui no canto, fazer a colinha aqui, um metro cúbico tem mil litros, um minuto tem 60 segundos, então a gente vai conseguir montar o fator de conversão, eu vou querer sair de litro por segundo, então eu vou sair aqui de litro por segundo, quero chegar em metro cúbico por minuto, então eu vou sumir primeiro com o litro, litro vai aparecer aqui embaixo, metro cúbico aparece aqui em cima, segundo, segundo aparece aqui embaixo, ele vai ter que aparecer aqui em cima, e embaixo vai ter que aparecer o minuto, então agora a gente vai conseguir montar o nosso fator de conversão, então um metro cúbico a gente já colocou ali, um metro cúbico equivale a mil litros, um minuto equivale a 60 segundos, então agora eu vou conseguir cortar esse litro com esse litro, vou conseguir cortar esse segundo com esse segundo, então sobrou o que? sobrou 60 dividido por mil, então na realidade seria 6 vezes 10 a menos 2 né, porque eu tenho 100 embaixo, ele transformando na base 10, então ele ficaria 6 vezes 10 a menos 2 metro cúbico por minuto, então como eu tenho lá 30 litros por segundo, eu vou querer converter para metro cúbico por minuto, basta multiplicar por 6 vezes 10 a menos 2, metro cúbico por minuto, já vai sair a nossa resposta, então a resposta disso daí, ah não posso esquecer, eu já cancelei esse cara daqui né, então a resposta disso daí vai ser 30 vezes 6 vezes 10 a menos 2, então vai ficar 180 dividido por 100 que é 9 sobre 5 equivalente a 1.8 metro cúbico por minuto, tá aí, mais uma conversão feita, até o próximo! E aí 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 Obrigado.